Touro N Tillich Tem rima na cabeça Ouro na dente Puto educado Multiplicado Tem rima na cabeça Ouro na dente Cibo com a cord Deu com os vientes Família é primeiro Nem a bolsa e dinheiro Nem a lado parceiro Muita mãe de firmeza Tem dia inteiro Cabo invejão Se nunca mudam Meu momento difícil Ninguém hoje é ninguém Amizade hoje em dia Eu tô com quem aqui tem Cibu tem dinheiro Tudo tá bem Tudo tá bem Todo dia tá triza Minha vida tá cobiça Trabalho de boca a crê Vai igreja ou bem missa Hora de luta, boca a cabala Tu passa a bovira, sua na fla-fla Levanta de cama, ciclo te dá Xuxa, até toma aquele que Deus dá Tenho lima na cabeça Ouro na dente Boto educado Cade-li-quente Tenho lima na cabeça Ouro na dente Se nunca curte Damos pidente Levanta a pupila Paz e bovira Aproveita momento Antigo, usa esta estrilha Tem luz natural Ainda seguro, não tá brilha Não tá fuck, bubitch Ainda tá cria bufilha Dentro Panamera Solta conta paca Enquanto tens miga Solta abre matraca Hora é quinta passa Esta baba mabaca Baba mabaca Baba mabaca Jove o testão Cabo inveja burmão Cibu precisa Eta na bumão Eta na bumão Não dám atenção Mabaca buboca Deixa de fofoca Homem e grande Fim de tamura com bucota Chave bucatinho Bota bati na porta Usa mó menino Traz de fatiota Nesta casa Tinha dinheiro na roupa Na discoteca Ainda já está morrendo com Nha zmaia Nigga Nesta toma vergonha Lá Levanta de cama Deixa de drama Pesa bu grama Guarda bu grana Duda bu mama Pequeno com caro Topo de gama Tora bu po Bu nace bu so Cai bu rabida Bu ora te chiga Nega bu fadiga Que le gostei luna niga Deu bus pidiente Usa bu menti Mantisiente Che o problema Maco rosso contenti Oja Dalyri mana cabeza Oru ne deinti Būti lucado Kad elinquenti Dalyri mana cabeza Oru ne deinti Sibuka kurti Dabu išpidiente Oja 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 Dabu išpidiente Se manda Pogba e Niga, Erwan Luiz, Ziggy Nuno, Panela, Junior Wilson, Ea Puto Davidi, Lucas, Dennis, pega-te, se carrega, braço! Se buca curte, Niga, da buzvirente!